olá tudo bem hoje eu vou fazer um hexagonal tá então aqui eu vou começar fazendo uma duas três quatro cinco correntinhas vem aqui na primeira e fecha com um ponto baixíssimo faço três correntinhas aqui na argolinha vou fazer um ponto alto aqui no mesmo lugar um ponto alto faço duas correntes tinhas e novamente eu vou fazer o grupinho de três pontos altos aqui na argolinha tá assim dois e três e duas correntes de separação eu vou fazer isso até completar seis grupinhos de três pontos altos ok ok fechar na terceira correntinha com um ponto baixíssimo tá uma duas três correntinhas eu venho aqui no ponto seguinte faço um ponto alto sem terminar no ponto seguinte um ponto alto sem terminar e arremato faço uma duas três quatro cinco seis vou repetir novamente aqui ó o próximo grupinho tá um ponto alto sem terminar um ponto alto sem terminar e um ponto alto alto sem terminar tá arremato uma duas três quatro cinco seis correntinhas então aqui no próximo grupinho eu vou fazer a mesma coisa ok sempre assim e faço seis correntinhas três quatro cinco seis e eu vou seguir fazendo isso até dar a volta então aqui olha só tá onde eu fiz duas correntinhas bem aqui é onde eu vou prender o meu fio ok eu vou prender do lado direito que é isso aqui tá aqui eu vou amarrar meu fio assim dessa forma tá vou fazer uma duas três correntinhas vou dar uma lançada fazer um ponto alto sem terminar aqui dois três e quatro arremato faço uma correntinha para aprender faço mais uma duas três correntinhas ok bom a seguir aqui nesse próximo espaço eu vou contar uma duas e aqui na terceira correntinha faço um ponto baixo ok ok aqui assim tá bom vai ficar assim aqui onde tem as duas correntinhas eu vou pegar aqui tá e faço novamente a minha bolinha um ponto alto sem terminar 2 3 4 e 5 arremato faço uma correntinha para aprender uma duas três correntinhas então aqui ó no próximo espaço 123 na terceira correntinha um ponto baixo abaixo dele tem as duas correntinhas aqui aqui tá então é aqui que eu pego e faço a minha bolinha vou fazer aqui cinco pontos altos 3 4 e 5 fechado junto faço uma correntinha para aprender uma duas três correntinhas pênis e próximo espaço com 12 aqui no terceiro passo um ponto baixo então é assim que eu vou seguir fazendo a volta inteira bom chegando aqui no final eu fiz as três correntinhas tá vou contar aqui um dois aqui a terceira correntinha faço um ponto baixo tá como aqui já tem a bolinha eu vou vir aqui bem na bolinha tá puxar essa cordinha aqui pra trás pra não atrapalhar tá eu venho aqui na bolinha pego aqui as lançar dinhas e prendo com um ponto baixíssimo ok feito isso eu faço uma correntinha aqui mesmo nesse mesmo lugar assim eu faço um ponto baixo eu faço uma duas três correntinhas vem aqui no espaço um ponto baixo uma duas três correntinhas eu venho aqui na bolinha e faço um ponto baixo um dois três aqui no espaço um ponto baixo um dois três aqui na bolinha um ponto baixo então é assim que eu vou seguir fazendo tá até dar a volta bom chegando aqui no final vou vir aqui no ponto baixo inicial vou fazer um ponto baixíssimo faço uma correntinha e um ponto baixo uma duas três correntinha vem aqui no próximo espaço um ponto baixo um dois três no próximo espaço um ponto baixo um dois três onde tiver a bolinha eu faço um ponto baixo 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 um dois três aqui no espaço um ponto baixo um dois três onde tenha bolinha tem um ponto baixo em cima eu faço outro ponto baixo tá então é assim que eu vou dar a volta um ponto baixo aqui eu fechei com um ponto baixo um ponto baixo um ponto baixo um ponto baixo um ponto baixíssimo uma duas três correntinhas aqui eu fazer dois pontos altos eu faço duas correntes tinhas e aqui nesse mesmo lugar dois pontos altos três pontos altos ok vou para o próximo espaço faço dois pontos altos no próximo espaço dois pontos altos 1 e 2 aqui no próximo espaço eu vou repetir o cantinho tá vou fazer três pontos altos duas correntes tinhas e novamente três pontos altos 123 passo para o próximo espaço e vou repetir dois pontos altos no próximo espaço dois pontos altos no próximo espaço cantinho novamente e três pontos altos duas correntes tinhas e três pontos altos então é assim que eu vou seguir fazendo até o final tá e essa é a última carreira agora vou passar pra vocês como emendar tá então a sequência sempre é a mesma uma duas e três tá então aqui eu fiz três pontos altos para fazer o cantinho tá faço uma correntinha pego aqui por baixo para ficar a vez com o avesso e aqui no leque faço um ponto baixo uma correntinha volta aqui pra fazer mais três pontos altos mais três pontos altos um dois e três tá volta aqui na pecinha de trás tá então aqui as três os três pontos altos do leque nesse espaço tá vou fazer um ponto baixo volto aqui no espaço faço dois pontos altos um e dois um e dois volto na parte de trás passa o grupinho de dois aqui nesse espaço faço um ponto baixo volta aqui e faço dois pontos altos um e dois volta aqui atrás novamente passo o grupinho aqui no espaço um ponto baixo volta aqui na argolinha seguinte faço aqui um ponto alto dois três uma correntinha agora vou prender bem aqui no meio tá então aqui eu faço bem aqui pegando aqui e faço um ponto baixo e faço um ponto baixo tá uma correntinha e volto aqui pra terminar o cantinho três pontos altos volta aqui e volto aqui e agora vou prender aqui tá então aqui tem os três pontos altos do cantinho então nesse espaço aqui ó tá passo um ponto baixo e volto aqui no espaço seguinte faço dois pontos altos então é assim que eu vou prender sempre aqui ó tá passando o grupinho aqui no espaço e volto aqui faço dois pontos altos um e dois e volto na pecinha de trás no espaço um ponto baixo volta aqui na argolinha seguinte e faço meu outro cantinho e aqui ó três pontos altos uma correntinha vem aqui na pecinha de trás bem no meio do leque um ponto baixo uma correntinha volta aqui e faço aqui meus três pontos altos tá 1 2 e 3 e assim eu vou seguir fazendo até o final pra terminar aqui né o meu motivo se você gostou deixa meu joinha se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima obrigada beijos tchau tchau tchau